Nós vamos ao vivo agora com a Maíra Guedes pra 512 da Zazu, local onde tudo isso aconteceu, né? Ela vai dizer o que a polícia descobriu sobre ele até agora, qual é a situação dele, onde é que ele tá, hein, Maíra? Isso, Neila, vamos atualizar essas informações, né? A gente tá aqui na 512, é uma quadra comercial bastante movimentada, dá pra gente perceber aqui pela movimentação de carros que passam aqui por essa quadra, perdão, uma quadra também com muitos comércios, comércios ativos, a gente sabe que a W3, alguns comércios estão sem funcionar, ao contrário desse, que quase todas as lojas estão abertas, portanto, esse sequestro se deu num momento em que havia muita gente por aqui, agora são 7h26, a movimentação é pequena com relação ao comércio, porque geralmente abrem às 8h da manhã, poucos abriram algumas barraquinhas de lanche, mas as pessoas estão observando, estão vendo o local, acabam ouvindo de um comerciante ou de outro o que aconteceu, mas uma situação tranquila, aparentemente, nesse início de manhã. Com relação a esse homem, Lucas da Silva Lisboa, de 28 anos, a gente acompanhou na reportagem que aparentemente ele estava sob efeito de algum entorpecente e isso vai ser levantado também, o que dificultou até a negociação com ele, foi um homem que acabou se entregando pra polícia militar, foi levado pra delegacia e aí a polícia descobriu que era um homem já procurado pela justiça, ele era considerado foragido, havia um mandado de prisão em aberto, um homem também com passagens por vários crimes, entre eles receptação, roubo e até estupro, Neila. Ele então foi levado pra lá, foi ouvido pela polícia e depois foi encaminhado à carceragem do DPE, o Departamento de Polícia Especializado, onde ele passou a noite e onde também deve permanecer hoje até que a audiência de custódia seja realizada. A previsão é que essa audiência seja hoje e é ela que vai decidir o que vai acontecer de fato com esse homem, o Lucas da Silva Lisboa, de 28 anos, se ele permanece preso, se ele responde em liberdade, enfim, isso tudo vai ser decidido nessa audiência de custódia. Maíra, enquanto você está falando aí, a gente está acompanhando as cenas de ontem, as imagens que foram gravadas, a gente acompanhou de helicóptero, a gente tem cena também que foi filmada do chão e chama a atenção essa força-tarefa que foi montada por várias forças militares ontem. A gente vê o corpo de bombeiro, a gente vê várias frentes da polícia trabalhando. Foi um trabalho de excelência, de coordenação, que na medida do possível terminou da forma mais positiva, né? É uma situação difícil e que deixa sequelas, mas a gente pode falar de um trabalho organizado pela polícia, pelo BOP, que funcionou, né, Maíra? Sem dúvida, e leva aí em conta o serviço de inteligência da polícia militar também, que foi que coordenou toda essa ação, toda essa negociação, porque até então o que se sabia é que ele parecia estar ali sob efeito de algum produto, algum entorpecente ou que estava dificultando essa negociação, e aí foi que entrou a experiência, foi que entrou essa parte de inteligência da polícia militar para negociar com esse homem e saber a hora exata de agir. Até porque, enquanto eles negociavam, a polícia sabia que havia seis pessoas ali dentro, em cima aqui, ó, desse prédio comercial, naquela salinha que fica ali em cima, essas pessoas estavam sendo mantidas reféns, estavam sob ameaças de uma faca e também de uma arma, que não era verdadeira, mas até então a polícia lidava como se fosse verdadeira, e por isso essa força-tarefa, todo esse trabalho operacional e de inteligência da polícia militar. Os bombeiros também foram acionados, por quê? Em situações como essa, Neila, há necessidade de ter aqui um socorro caso aconteça alguma coisa com essas vítimas. Elas não sofreram nenhuma lesão, aparentemente, né, mas duas delas, por exemplo, precisaram ser levadas à unidade de pronto-atendimento, à UPA de São Sebastião, para receber ali os primeiros cuidados, passarem por exames, até porque duas delas também mencionaram que foram estupradas, foram violentadas por esse homem. Então, elas passaram por esses exames, acompanhamos na reportagem que, depois da UPA, elas foram para o Hospital Materno Infantil, não foram ouvidas ainda. Das seis vítimas, quatro pessoas foram ouvidas pela polícia ainda na data de ontem. A previsão é que essas duas mulheres que foram levadas para o hospital, que precisaram de um atendimento médico, que foi encaminhado pelos bombeiros, elas sejam ouvidas a qualquer momento. Com relação a esse homem que vai esperar pela audiência de custódia, de acordo com a polícia, ele pode responder por vários crimes, viu, Neila? Sequestro, cárcere privado, violência doméstica e, se comprovadas as violências sexuais, ele também pode ser indiciado por estupro. Por isso, uma grande expectativa hoje também com relação ao resultado dessa audiência de custódia. Lembrando que era um homem já procurado pela justiça com um mandado de prisão em aberto, Neila. Agora, você está no local onde tudo aconteceu, né, Maíra? Como é que está a movimentação aí? Dá para saber se a sala que foi invadida ontem está aberta hoje, se tem funcionamento, se pessoas que trabalham lá estão acompanhando? O que você consegue entender do ambiente que você está hoje, que passou por isso ontem? Bom, Neila, essa é uma sala comercial que funciona aqui na parte superior desse prédio da 512 Sul. Não há nenhuma identificação ali. O que se sabe é que seria uma casa de massagem, né, e isso está sendo investigado pela polícia também. A porta de acesso é uma que fica aqui embaixo. Ela não está, a gente não conseguiu acionar alguém que esteja lá em cima. Mas o que a gente percebe, por exemplo, é que há algumas janelas abertas, outras fechadas. Tudo leva a crer que o local está vazio agora pela manhã. Se houver o funcionamento, provavelmente vai começar às oito horas da manhã. Agora, a movimentação nos imóveis vizinhos, essa movimentação existe. A gente está acompanhando agora ali uma pessoa no prédio do lado, ela está ali no imóvel dela. Não se sabe se é uma sala comercial ou se é uma residência, mas o fato é que na parte de baixo ainda está tudo fechado. Ali em cima, onde funcionava ou funciona o que seria essa casa de massagem de acordo com as testemunhas, aparentemente está fechado. A gente está vendo o pessoal ali do lado dando um tchauzinho aqui para a gente. Então, movimentação no prédio ali da 512 Sul, está uma movimentação tranquila, com a exceção dessa sala que a gente não conseguiu contato, viu, Neila? Tá certo, Maíra. A gente vai seguir acompanhando esse caso. A gente quer saber a saúde dessas mulheres, se está todo mundo bem. A gente vai acompanhar as investigações. A gente está trazendo as informações preliminares de hoje, porque a gente acompanhou todo esse caso ontem nos nossos jornais e hoje a gente está acompanhando como é que amanheceu o dia, quais são as diretrizes da polícia, como é que vai ser encaminhado. A Maíra trouxe a informação de que ele vai passar por uma audiência de custódia, que ainda são aguardados exames médicos das pessoas que viveram esse drama ontem. A gente fala sobre a investigação da polícia, mas ao longo do dia muitas informações vão chegar e a gente vai estar aqui na Record para informar você também sobre a segurança e eu gostaria de dar os parabéns aqui à equipe policial do Corpo de Bombeiros, todo mundo que trabalhou nessa ação de ontem e conseguiu tirar todas as pessoas com vida, sem disparar nenhum tiro e resolver essa situação de negociação de inteligência. Maíra, qualquer nova informação, eu sei que você está apurando, você está em contato com todo mundo. Se chegar informação no seu celular, isso é prioridade, você chama a gente e a gente informa aqui até às 8h40, pelo menos no DFNAR você vai ter informação. Mas a gente tem o R7, a gente tem o Balanço Geral que começa às 11h50 e os nossos outros jornais também.